olá meus web espectadores tudo bem com vocês é neste vídeo vou trazer mais uma dica aqui do canal tá nesse vídeo mostra pra vocês como visualizar aí o conteúdo que está dando mais certo no canal de vocês então vocês vão entrar no youtube vão colocar aqui youtube.com barra analytics então pra quem já está é bastante tempo no youtube e não é nenhuma novidade fazer isso tá mas pra quem está começando às vezes não é tem essa essa informação é importante vocês saberem qual conteúdo que está dando mais certo no canal de vocês para vocês repetir o conteúdo fazer mais aquele conteúdo é abordar mais o assunto se está dando certo é natural que você vai fazer mais coisas daquilo então você vai pegar a analítica e tem algumas informações aqui como minuto assistido visualizações o quanto você ganhou nos últimos 28 dias e a média de minutos por vídeo aqui eu tenho por exemplo aqui por padrão a gente vai pegar o desempenho do vídeo por minutos assistidos tá que essa daí é uma questão assim importante para o youtube então aqui a gente tem um vídeo do do cristiano araújo com quatro mil exibições dos últimos 28 dias aqui por padrão ele pega aqui os últimos 28 dias aqui tem outro vídeo tá e tem um terceiro aqui também é um vídeo que eu explico como fazer o download do gta tá tá e aqui vocês podem filtrar por visualização também tá aqui ele vai pegar os vídeos mais visualizados e posso pegar também pelo ganho estimado ganho estimado e no caso ele vai pegar os vídeos que estão dando mais resultados financeiros tá então com base nessa informação você pode repetir o conteúdo pelo número de minutos assistidos pelo número de views ou pelo resultado financeiro por exemplo, se você quer fazer mais vídeos que estão dando mais resultado financeiro você vem aqui e pode abordar o mesmo tema que nem por exemplo, se eu quisesse fazer mais vídeos que estão dando mais resultados financeiros eu vim aqui e faço vídeo igual o primeiro aqui que é falando sobre DOTS então é isso aí por enquanto, se você gostou desse vídeo vou sugerir um outro artigo para vocês que é esse daqui o que você precisa saber antes de criar um canal no YouTube para ganhar dinheiro escrevi aqui algumas coisas úteis para vocês se vocês gostaram desse vídeo vou deixar o link desse artigo aqui na descrição desse vídeo para vocês darem uma olhada vou ficando por aqui e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo